Esquerda Difusora Interrompemos a nossa programação para a transmissão da propaganda eleitoral gratuita de acordo com a lei nove mil quinhentos e quatro de mil novecentos e noventa e sete Estou aqui para falar com você sobre algo muito sério e que infelizmente é muito usado para te confundir nessa reta final Você já parou para pensar na verdadeira intenção por trás das pesquisas eleitorais? As pesquisas eleitorais do Brasil são frequentemente tendenciosas, beneficiando quem tem mais recursos ou deseja se manter no poder a qualquer custo É uma verdadeira indústria Em dois mil e dezoito vimos escândalos e erros grosseiros se repetirem por toda a nação especialmente com os candidatos apoiados por Bolsonaro Somos perseguidos constantemente e tentam silenciar a nossa voz Na última eleição para prefeito eu estava com vinte por cento e o primeiro lugar com quarenta e seis mais do que o dobro mostrando uma grande desvantagem E aí eu te pergunto se eles erram o que pode ser feito? Como podem ser penalizados? A resposta é simples nada acontece Não existe legislação para esse tipo de erro Quem paga é você tendo que aguentar por mais quatro anos de PT como apontam as reportagens da época Mesmo assim no dia da apuração estavam na frente nas urnas até o momento do apagão Após isso o outro candidato venceu por mais ou menos um por cento uma diferença mínima de seiscentos e trinta e um votos Nossa campanha é pé no chão Estamos lutando contra a máquina e contra candidatos que possuem recursos suficiente para se quiserem terem a sua própria cidade Por isso pedimos o seu apoio compartilhando nossos vídeos nas redes sociais e no WhatsApp Colatina abre os olhos não dá mais para cair nesse papinho da esquerda e da velha política Escolha o seu candidato com base no mundo que você quer para o seu filho Uma cidade inteligente com saúde e educação em tempo integral e segurança para todos Colatina precisa crescer É Luciano Merro Bora resolver Sou Renata Marquezine candidata a prefeita e como cidadã colatinense conheço a realidade do nosso município Vocês estão satisfeitos com a gestão atual? Nunca tivemos uma mulher na frente da prefeitura municipal e quero ser a primeira representando a força da mulher colatinense Nossa Colatina merece mais Renata Marquezine, cinquenta Ela tá disparada Ela tá disparada Pra prefeita é o cinquenta Renata tá disparada Começa agora o programa da Rádio cinquenta e cinco Colatina forte, povo feliz Cinquenta e cinco Colatina unida, forte e feliz PSD, republicanos, União Brasil e avante Quando a gente para um pouco larga o celular de lado e observa a vida as pessoas indo e vindo a gente nem imagina o que se passa na vida de cada um mas o que tem observado é que a maioria das pessoas não imagina o impacto positivo de uma prefeitura que funciona Assaltantes, rendem Eles vêm, entram no povo Eu acho que tá pagando total vazio Exame, médica Tem muita filha Mas qual é o papel da prefeitura em nossas vidas? Em resumo, deveria ser ajudar quem mais precisa e facilitar a vida de quem não precisa mas em Colatina é o contrário E agora com a palavra o advogado Bernardo Luiz Almeida Então o que a gente tem observado nessa mudança radical do valor do IPTU principalmente do ano de 2022 pra 2023 foi um aumento em alguns casos de até 300% Por exemplo que pagavam até 2022 o valor de 100 reais de IPTU já estão pagando 400 ou seja é uma mudança muito drástica que ocorreu de um ano pra outro Por isso com o pacote Colatina Forte vão mudar a lógica da prefeitura inicialmente trabalhar pra resolver programas básicos atacando saneamento saúde educação e trânsito e combater a pobreza com programas sociais e geração de emprego e renda vamos facilitar a vida de todos Renzo vai promover uma revisão na cobrança do IPTU e TBI da taxa de iluminação pública e da taxa de esgoto revisar as cobranças fiscais e judiciais da prefeitura procurando adotar uma posição educativa antes de tomar atitudes judiciais de cobrança dos valores devidos ao município é Colatina unida pra facilitar a vida de todos Colatina avançar nosso futuro mudar eu sou o rezo cinco cinco vamos lá a gente sabe o que quer rezo o mundo e o que diz Colatina o forte povo feliz cinco cinco é hora de mudar cinco cinco a esperança está no ar cinco cinco pra fazer acontecer cinco cinco é rezo Colatina e você Colatina é sua é minha a princesinha vai virar rainha Colatina nessa campanha não teremos segundo turno é isso mesmo só temos uma chance de escolher rezo cinquenta e cinco prefeito já são vinte anos das mesmas figurinhas a oportunidade de mudar é agora e só rezo é capaz disso por isso no dia da eleição seu voto é decisivo em direção a uma Colatina forte e um povo feliz vote rezo cinquenta e cinco rezo é o mais preparado eu voto cinquenta e cinco é rezo cinquenta e cinco com certeza com ligação o futuro é agora olá família olá pessoal de Colatina olá meus amigos e amigas da nossa querida Colatina estamos começando mais um programa aqui na rádio quinze e do programa de hoje vamos falar de um dos temas mais relevantes para as famílias de todo o Brasil e principalmente aqui de Colatina vamos falar de segurança pública então já vamos convidar aqui o nosso prefeito Guerino para a gente ouvir tudo que tem feito e o que vem por aí nessa área tão importante olá meus amigos colatinenses é um prazer estar aqui com vocês mas prefeito a gente sabe que segurança é uma das prioridades da sua administração então conta pra gente aí um pouco do trabalho até aqui bom mesmo é a gente poder viver em um lugar onde se sinta seguro sem violência poder desfrutar de uma boa caminhada a beira rio ou em São Silvano por isso a segurança é uma questão fundamental pra nossa administração Guerino então quer dizer que Colatina é destaque também na segurança? De acordo com os dados da polícia militar e do mapa da violência para cidades com mais de cem mil habitantes Colatina é o município mais seguro e com os menores índices de violência do estado fruto da parceria de sucesso entre a polícia militar polícia civil e do gabinete de gestão integrada municipal o nosso GGM que foi recriado pela nossa gestão tá certo meu prefeito mas qual o segredo pra isso funcionar hein? Desde que assumimos a gestão nós modernizamos capacitamos e regularizamos a guarda municipal com preparo adequado para atuar em ações de segurança urbana nossos servidores realizaram o curso especial de formação instrução ensino e aperfeiçoamento Colatina terá a melhor guarda municipal do interior do estado isso é muito bom e pensando já no próximo ano tem novas modernidades chegando né prefeito pra área de segurança vamos investir em tecnologia já está em fase final de contratação de um moderno sistema de vídeo monitoramento com câmaras conectadas ao sistema semafórico da cidade e que trabalham com reconhecimento facial e com sistema de inteligência artificial Tô te falando o homem é bom e sabe trabalhar por isso o trabalho tem que continuar é isso Fernanda as pesquisas mostram que Colatina quer trabalho e quer resultado e isso só Goerino tem pra mostrar bora fazer a corrente do quinze aumentar ainda mais liderança isolada Colatina já decidiu e quer Goerino de novo na pesquisa do Instituto IPEC divulgada pela Rede Gazeta Goerino litera com trinta e sete por cento das intenções de voto na pesquisa espontânea Goerino segue líder isolado com trinta por cento dos votos o Colatinense entendeu que em tempo de colher é preciso estar do lado de quem trabalha e sabe como colher os melhores frutos para uma cidade melhor e mais justa para todos e esse é Goerino é quinze chama os amigos os vizinhos a família chama todo mundo para a gente seguir colhendo bons frutos do trabalho de Goerino a minha família é quinze a minha família é Goerino é tempo de colher no quinze eu vou votar Goerino é meu prefeito e tem que continuar pessoal é hora de colher a gente só precisa acreditar e continuar trabalhando é o quinze na cabeça e no coração é o povo até o próximo programa até lá gente é quinze coligação o futuro é agora encerra agora o horário eleitoral gratuito difusora colatina